Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixa o like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo. Caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela na descrição do vídeo. Se preferir, valeu demais de YouTube, que é aquele coraçãozinho com cifrão, você clica e tem várias opções para ajudar. Muito obrigado a todos que já ajudam. Seja membro do canal por apenas R$ 1,99 por mês. Me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde. Também no meu canal secundário, que é de toda cidade. Já vou anunciar aqui com antecedência. Logo, logo a gente vai ter aí um parceiro aí, um patrocinador, né, velho? Ninguém é de ferro, né? A gente precisa também. Então, logo vai ter o 1xbet aí, ó. Que vai patrocinar o canal em alguns vídeos aí, beleza? Espero que não... Aí eu não faço essa introdução toda. Fico só no 1xbet, beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. É o seguinte, rapaziada. Cara, o que tem bastante hoje nas notícias, que eu gosto de trazer aqui, né? Trago as notícias, eu seleciono as notícias aqui no fim do dia, vejo o que é interessante a gente falar. E uma coisa que eu vi muito, me chamou atenção, é sobre o Gabrigol, né? Vem sendo falado bastante ultimamente, mas hoje pegaram um pouco mais forte aí, na questão do Gabigol. O futuro do Gabigol no Flamengo, não, né? E aí no gp1.com.br, né? Assim como vários sites aí, várias mídias aí, falaram que o Flamengo pretende vender o Gabigol, que o Flamengo não quer mais ficar com o Gabigol, né? Aí neste site, por exemplo, membros da Cúpula do Flamengo pretendem vender o Gabigol até o meio do ano. Aí que tá, né? O atleta não vem tendo atuações de gala e vive um momento, começo de temporada, conturbado no Flamengo. Membros da diretoria estão interessados em vender até o meio do ano, para que o jogador não saia no final do ano de graça. Segundo a jornalista Diogo Dantas, grava bem o nome, o jornalista é o Diogo Dantas, que tá falando isso, e o gp1.com.br, tá? Pra depois não falar que eu tô falando besteira. O atleta não vem tendo atuações, né? Desde o começo da temporada, e o atacante acumula jogos no banco de reservas e baixa de gols. Até o momento, as negociações envolvendo a renovação do jogador estão travadas. Gabigol teria pedido o valor de 54 milhões de reais, pra renovar com a equipe do Flamengo. No entanto, por conta do altíssimo contrato, membros da alta cúpula do Flamengo, ligados ao Landim, querem vender o atacante antes do final do ano, né? A saída dele é especulada desde o final do ano de 2023, quando o atual presidente do Corinthians, o Augusto Mello, afirmou que o Corinthians tinha a intenção de contratar o camisa 10 do Flamengo. Ainda de acordo com ele, uma proposta não chegou a ser feita, pois o Flamengo não dava continuidade nas ofertas. E todo mundo até virou motivo de piada, né? Ah, vou contratar, não vou contratar, tal. Aí falou que o Flamengo não dava bola, que eles tinham feito proposta, um rolo assim, né? Então, muito falado hoje, essa questão do Gabigol, né? E aí você deixa a sua opinião aí, né? O que você acha? Eu já sei que muita gente acha que ele tem que ir embora. Tem muita gente que acha que não. Tem gente que acha que ele tem que ficar, né? Então, vai dar muito falar ainda durante esse ano toda, essa questão do Gabigol aí, pelo menos até o final do ano, caso ele não assine com ninguém, ou até meio do ano, né? Se ele assinar com outro time aí, todo mundo já fica sabendo, né? Vamos aguardar, né? Transferindo aqui, agora de Flamengo para ex-Flamengo, né, cara? Tem uma notícia lá, que vem lá da Premier League, né? Que dupla ex-Flamengo é indicada a prêmio de melhor jogador do mês na Premier League. Tá fraco não, né? Lance.com.br Olha que a Premier League é difícil o cara jogar, hein, cara? O cara se adaptar, tal, né? Então, assim, ó. Segundo o Lance, a Premier League anunciou nesta quinta-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador de fevereiro na competição. E tem sete indicados, entre eles, dois ex-Flamengo. O João Gomes, que tá fazendo muito sucesso lá, e o Rodrigo Muniz. Eles estão nessa lista. O João Gomes atua pelo Overhampton, é adorado pela torcida do clube, e vive num momento muito bom lá, cara. Em cinco partidas, deu uma assistência na vitória sobre o Chelsea, em pleno Stamford Bridge, e registrou um doblete, né? Dois gols, né? Contra o Tottenham, em triunfo de dois a um. Além disso, somou 23 desarmes, e ganhou mais da metade dos duelos terrestres. Indo muito bem o João Gomes. E já o Muniz, né? Rodrigo Muniz, que eu acho ele bom pra caralho, esse cara. Eu acho que o Flamengo não tinha que ter vendido ele, velho. Nossa, mas o cara é bom, ó. Ele tá no Fulham. Fez quatro partidas, balançando a rede quatro vezes. São os primeiros gols do centroavante na temporada. Em fevereiro, passou em branco, apenas na partida contra o Manchester United, que foi vencida por seu time. Então, aí os outros sete jogadores, é o Phil Foden, no Manchester City, Pascal Gross, do Brighton, Ramos Roilund, do Manchester United, Bukayo Saka, do Arsenal, Oli Watkins, do Aston Villa, né? Além desses dois, são os caras que estão concorrendo, cara. Agora esse Rodrigo Muniz é bom de bola, velho. Ele quando ele tava no Flamengo, que tava sem Pedro e Gabigol, não sei se alguém lembra aí, acho que foi no começo da temporada, ele deu conta do recado. Fez gol pra caramba, velho. E eu fiquei impressionado com o cara. Só que aí, aquele negócio, né? Um time que tem Pedro e Gabigol, acho que é por isso que o Flamengo vendeu, né, cara? Então o cara ia ficar no banco lá, tal. Mas vendeu pra Inglaterra, pro Fulham, que na época era da segunda divisão, e agora tá na primeira e ele tá indo bem, né? Vamos que vamos. E o Léo Ortiz, né? Cara, não tem como não falar, né? Sei que tem gente que vai falar, pode de novo Léo Ortiz, de novo. Mas, cara, é o que tá na mídia, velho. É o que aparece de monte na mídia hoje, de novo também, além do Gabigol, Léo Ortiz tá em vários sites, várias notícias aí, que o Flamengo não desiste do Léo Ortiz, né? E tem reuniões com o Red Bull Bragantino. Se o cara for pra São Paulo lá, pra fazer reunião e trazer alguma resposta. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Segundo o cnnbrasil.com.br, A diretoria do Flamengo segue empenhada em contratar o Léo Ortiz. Marcos Braz e Spindel estavam em São Paulo e desde quarta iniciaram uma série de reuniões a fim de chegar a um acordo com o Bragantino, cara. A chegada do Léo Ortiz no Flamengo é prioridade, né? Nessa reta final agora da janela, que vai acabar dia 7 de março, né, cara? Então, assim, e o Bragantino já recusou ofertas pelo atleta e o Flamengo espera alcançar um montante que agrade a direção do Bragantino e que não leze o Flamengo, né? Caso, tipo, e aí o negócio é o seguinte, que se não houver nenhum acordo, o Flamengo não vai buscar outro zagueiro agora, neste momento, né? O Léo Ortiz foi um pedido do Tite, que o Tite já convocado ele pra seleção e tudo mais, né? Atualmente, quem que tá no elenco do Flamengo? O Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Cleito, tá? Enquanto isso, o Léo tá jogando no Red Bull, fez gol lá, cobrou pênalti lá na Libertadores, né? Os caras se classificaram. Ele tinha iniciado a temporada afastado, né? Aí, como... Porque ele pediu pra treinar separado, porque tava quase certo que ele ia pro Flamengo, só que aí viu que o negócio não girou, né? Não foi, ele voltou pra treinar com o time principal, tá jogando, e tá jogando bem, tá numa ótima fase o Léo Ortiz, cara. Pelo amor de Deus, né? Já tem 10 partidas na temporada, 8 como titular, e foi decisivo na classificação do Bragantino, na pré-Libertadores ali, que jogou contra o Águilas Douradas, né? Então, o Flamengo já se posicionou, né? Contra o Bragança, né? O time do Bragança, com várias vezes o Bragantino, e aí, que o limite financeiro do clube estava estabelecido, né? O Flamengo falou, chegou no limite, está estabelecido e está nas mãos do Bragantino. Estão tentando, né? Vamos ver. Eu acho que, de repente, essa semana sai ainda, né? Uma novidade aí no mercado da bola, que apareceu hoje, pelo menos pra mim, eu vi hoje, no gavianews.com, né? Que é mídia flamenguista também, dizendo que tem um meia da seleção do Uruguai, mais um uruguaio, hein? Mais um uruguaio oferecido ao Flamengo. Imagina, cara. Segundo a reportagem, o Flamengo mostra interesse em Nathan Nandes, Naita Nandes, Naita Nandes, sei lá o nome, Naita Nandes, sei lá. Meio campista uruguaio, com destacada trajetória no Boca Juniors, atualmente no Cagliari, lá na Itália. 28 anos, Nandes é conhecido por versatilidade em campo, atuando como volante, também como lateral direito. Posições que o Flamengo busca reforçar. Sua saída do clube italiano parece iminente, visto que seu contrato está prestes a terminar, e não há sinais de renovação. Nandes tem o perfil que interessa o Flamengo, especialmente pela sua habilidade defensiva, e capacidade de construir no ataque. O jogador é avaliado em 5 milhões de euros, um valor acessível para o Flamengo, considerando a qualidade e a experiência do atleta no cenário internacional. Sua contratação poderia fortalecer o meio campo do time, oferecendo ao técnico Tite mais opções, e opções mais versátilas para a temporada. E a reportagem ainda destaca que a possível transferência do Nandes para o Flamengo, não só preencheria lacunas no elenco, mas também adicionaria uma camada de experiência internacional, e uma apresenta física no meio campo. Com a janela de transferência se aproximando, a movimentação do Flamengo para assegurar a contratação reflete a ambição do clube manter-se competitivo em diversas competições que disputa. A chegada de Nandes ao Flamengo poderia ser um dos movimentos mais significativos do mercado. Com certeza, né? Dada as suas características de jogo e a sua adaptabilidade. Será que ele é melhor que o Delacruz? Que o Arrasca? Não sei, né? A negociação entre o Flamengo e Nandes representa uma oportunidade, tanto para o jogador quanto para o clube. Para o Flamengo seria a adição de um jogador comprovado e multifuncional. Para Nandes, a chance de iniciar um novo capítulo na sua carreira, em um dos clubes mais prestigiados da América do Sul. É, com certeza, né? Volta aí para a América do Sul. 28 anos, ainda é novo, tem muito futebol pela frente, né? Tem muito gás para queimar ainda, né? Essa que é a verdade, né? O jogador vem para perto de casa, que os caras ficam perto do Brasil e perto do Uruguai. O cara pode, num fim de semana ou num dia de folga, ir lá e voltar, de avião, tranquilo. Não sei como é a linha aérea ali, mas eu imagino que seja fácil assim. Então, assim, para eles deve ser bom, né? Vamos ver agora se ele quer sair da Europa, né? Tem esse detalhe que, muitas vezes, a grande maioria das vezes, os caras que estão lá na Europa não querem vir para o Brasil, não querem vir para a América do Sul, não querem vir para... Ele quer continuar lá o máximo que ele puder, aproveitar e ganhar o máximo de dinheiro que ele conseguir lá. Porque ele sabe que vendo, mesmo vindo para a América do Sul com um prestígio, mesmo ganhando muito bem aqui, é menos do que lá, né? A grana não é igual, é desvalorizada. Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, ver se o Nahitas Nandes, é nome estranho, né? Nahitas Nandes, vem para o Flamengo. Mudando de time agora, cara, agora até foda, né? Aí, ó, e o Corinthians, né? A farra vai acabar, essa farra vai acabar, velho, eu não esqueço disso, né? O cara fala umas coisas lá, o presidente do Corinthians, e agora, velho, hoje explodiu aí, estourou aí o que o Rojas, Matias Rojas, do Paraguai, que o Corinthians comprou lá, do time da Argentina, que foi do Racing também, eu lembro do Aníbal Moreno, né? Ele está alegando falta de pagamento do Corinthians, pode deixar o Corinthians, e ainda está ameaçando botar o Corinthians na FIFA, velho. É, está feia a coisa aí, ele quer rescindir o contrato. Aí, a reportagem aqui, do terra.com.br, fala o seguinte, cara, o Paraguaio poderá deixar o Corinthians, cerca de oito meses, após a sua chegada ao clube, não foi ao treinamento, do Timão nesta quinta-feira, não foi treinar, então, está feia a coisa mesmo, né? Alega a falta de pagamento dos direitos de imagem, é uma coisa antiga já, faz tempo que a gente está falando isso aqui, né? Só que agora o pau comeu, né? Rojas, aliás, já entrou em contato com os dirigentes do clube, pedindo a rescisão do seu contrato. A informação foi dada pelo UOL. Rojas, de fato, já tinha se queixado com a diretoria do Corinthians, ainda no ano passado, o débito era na casa dos 5 milhões, contraído ainda sob a gestão do Duírio Monteiro, do ex-presidente, assumido agora pelo Augusto Melo. O atual presidente, inclusive, chegou a afirmar que fez um acordo de parcelamento com o jogador. Entretanto, a situação se deteriorou na semana em que Rojas cogita seriamente ir embora. O clube tenta contornar a situação, mas o meio-campista já cogitou levar o caso à FIFA. Em julho do ano passado, o Corinthians comprou os direitos do meia por 1,8 milhão de dólares. É um barato, cara, né? 1 milhão e 800 mil dólares, né? Vamos falar a verdade. Que dava lá 8,6 milhões na cotação da época. Com a camisa do Corinthians, ele jogou 30 vezes, tem duas assistências. Não tá jogando nada, os caras tão reclamando tudo, mas eu lembro que, vai, eu vi alguns corintianos reclamando, é, porque se Rojas vê, não sei porque... Mas será que tão pagando ele? É isso, não tão, né? Aí o cara se desmotivar, né, meu? O cara tem conto pra pagar também, né? Por mais que ganhe muito bem, né, cara? É foda. E o Corinthians, né? É foda, cara. Aí o cara fala um monte de coisa. Ah, acabou a farra. Mas eu tô vendo mesmo que acabou. Acabou. E o Rojas pode ser o primeiro, hein? Primeiro. Esse monte de jogador que o Corinthians contratou, cara, vamos falar a verdade, fez um time muito legal. Um time bom, um timeão mesmo que o Corinthians fez. Se os caras bem treinados, motivados, recebendo certinho, com estrutura, os caras vão dar, pode ser campeão de alguma coisa, pode beliscar em algum campeonato. Por que não? É um time muito bom se você olhar no papel. Só que daí, estão recebendo? Essa que é a pergunta, né? Como é que vai ser? Será? Aí o cara vai estar motivado pra jogar? E o Corinthians, por outro lado, né, tá brigando, né? Fez lá o patrocínio com o Whiteback, embora tá muito assustento, né, que a galera faz. E agora o Corinthians tá brigando lá na Liga Forte Futebol, né? Naquela liga que estão criando lá, a partir de 2025, e ele quer receber da Libra, né, que é a Liga do Futebol, os mesmos valores que o Flamengo recebe de televisão. Aí, não sei, né? Tá certo que o Corinthians é a maior torcida, né, a segunda maior torcida do Brasil, né, é a que mais se aproxima do Flamengo, embora esteja bem longe ainda, né? O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores, o Corinthians tem em torno de 29, 30 ali, né? Então, assim, mas receber os mesmos valores, se você contar pela torcida, pela audiência, não sei, se dá os mesmos valores, né? Tem que ponderar aí, né? Mas tá batendo o pé lá, e ainda tá exigindo que a Libra mostre todos os contratos, a Globo, né, mostre todos os contratos com os outros clubes, ela quer ver os contratos de todo mundo, inclusive do Flamengo, pra garantir que ele esteja recebendo o mesmo valor que o Flamengo, né? Só que ela não mostra o contrato dela do Whiteback, né, o Corinthians, quer ver o contrato, né, mas não quer mostrar o da Whiteback, se realmente tem aquele contrato que afirmaram lá de 123 milhões por ano, só no patrocínio da camisa, né? Não sei, e agora, esse contrato aqui da Globo com a Liga Forte, ele quer ver todos os contratos pra não ficar pra trás, né? Olha aqui, olha como é que vem a notícia aqui, do antagonista.com, tá? A equipe do Corinthians demonstrou ressalvas contra as negociações da Libra com a TV Globo, e por isso passou a negociar também com a Liga Forte Futebol. Então, ele tá negociando com a outra Liga, o Corinthians, tá tentando vazar, se lá for melhor, fica pra lá, mas tá virando a casaca aí, ó. Segundo as pessoas envolvidas, caso a Liga Forte Futebol aceite igualar valores propostos atualmente, o timão pode virar a casaca e assinar um contrato com a concorrente. No entanto, se a Libra concordar e oferecer a mesma quantia ao Corinthians, que digo, a mesma quantia de TV do Flamengo, né, e que irá ceder ao Flamengo, o clube permanecerá na Libra. A equipe corintiana exige transparência no processo de negociação, solicitando que os contratos sejam apresentados a todos os clubes. De acordo com as fontes, esta seria uma maneira de o clube se certificar de que estaria recebendo a mesma quantia que o Flamengo, evitando dúvidas e confusões. ainda neste mês, os clubes da Libra decidiram negociar a venda dos direitos de transmissão do seu jogo do Brasileirão de 25 a 29 para a Globo por uma quantia de 1,3 bilhão. Contudo, caso saída do Corinthians do grupo, o valor diminuiria para os demais clubes. A projeção indica que uma eventual racha com o Corinthians representa uma queda de 10% nos valores pagos pela emissora. Além disso, um cenário de saída do Santos, o valor diminuiria ainda mais. É foda, né, cara? E aí tem uma lista aqui, né, cara? De todos os clubes, duas ligas, né? Diferentes no campeonato no Brasil. Aí o galera até questionou, né? Pô, vai ter dois campeonatos, então é coisa meio absurda, né? Os caras estão brigando ali. Aí falaram sobre aquele negócio, vamos melhorar o futebol brasileiro. No fim, velho, eles não estão pensando em melhorar o futebol brasileiro, melhorar... Eles estão pensando na grana que recebe da TV, cara. É pra isso, é a única coisa que você vê que está dando briga nesse negócio dessa liga, é isso, né, cara? Porque a ideia é fazer uma liga forte, como é na Europa, tudo, mas os caras só ficam brigando por TV. A única coisa que ficam discutindo é isso. Eles não estão interessados em melhorar nada, não. Pra eles, deve estar bom do jeito que está. Desde que ganhem mais dinheiro, pra eles, está ótimo. Essa que é a verdade. Agora, o Corinthians, pelo amor de Deus, né? Querer receber o mesmo valor que o Flamengo, não tem sentido isso, né, cara? Não tem sentido isso. Eu até concordo que a diferença pode ser um pouco menor. Até concordo, né? Pra tentar até beneficiar. Tipo aquele negócio, né? Tira aquele negócio, né? Até pra igualar um pouco mais pra dar chance dos outros crescerem também, né? Pode ser, pode ser. Mas fazer o igual, o igual mesmo, não tem, né, cara? Aí o Corinthians quer demais, né? O Corinthians tem que se preocupar de pagar as contas dele lá, acertar o jogador, acalmar o Matias Rojas lá, porque o negócio está complicado ali, né? Uma hora explode esse troço aí. Beleza? No mais, né? Tranquilos. Espero que tenham gostado. O vídeo aí, 19 minutos, coisa boa, hein? Falando pra caramba. Deixa o Palmeiras falar. Até mais.